Eu só perguntaria se, por exemplo, o meu avô ou os meus avós, se acordassem neste tempo moderno, teriam cento e tal anos, teriam vivido a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, teriam vivido a revolução de rádio, automóvel, da internet, da informática, da internet, e viveriam, portanto, neste mundo, agora, da inteligência artificial. Portanto, isto só para dizer que se passou em tão curto espaço de tempo, portanto, em duas gerações daquela que nós temos, enfim, memória, porque eu recordo, em casa dos meus avós, que viveram, como digo, as duas guerras mundiais, de uma forma ou de outra, ou o impacto da Primeira, que fez 100 anos agora, ou viveram com o racionamento à Segunda Guerra Mundial, eu lembro-me de se ouvir a BBC, e lembro-me daqueles rádios e da sintonização, e as ondas curtas e as ondas longas, e o andar ali à procura, e aqueles barulhinhos para ouvir o discurso de Churchill, ou para ouvir outros fenómenos da atualidade. Portanto, a mudança foi tão rápida, tão vertiginosa, que só me faz lembrar um livro que foi um best-seller há umas décadas, que era O Choco do Futuro, do Alvin Toffler, e eu que retenho do livro, e lembro que foi um livro que me marcou, foi que, por um lado, o autor analisava o homem, com a sua grande capacidade de adaptação ao meio, e, por outro lado, o ritmo da mudança, e que o ritmo da mudança estava a ser mais rápido, passo o polionasmo, do que a capacidade de adaptação, indo criando um fosso, fosso esse, que levava a que indivíduos e sociedades ficassem doentes por perder os seus referenciais. Então, o que se tem assistido, e isso foi há umas décadas, e, desde então, mais vertiginosa foi a mudança, e, portanto, maior, dentro desta perspectiva, maior o fosso entre a capacidade de adaptação e o ritmo da mudança, e as previsões, no mundo em que vivemos, por isso é que é difícil fazer previsões para os próximos anos, e o que é que vem de disruptivo, são, efetivamente, a aceleração manter-se e ser vertiginosa, o que leva a uma profunda desadaptação e adaptação. E esta vertiginosa aceleração, talvez, precisamente, pelo pensamento do Alvin Toffler, de o fosso e das pessoas sentirem perdidas, perdidas nos referenciais, perdidas nos valores, perdidas no propósito de vida, o dinheiro, por exemplo, nas economias ocidentais, e nas que se vão convertendo à economia ocidental, acabam por considerar o dinheiro como o grande leite motivo, não têm levado, de facto, a sociedades mais equilibradas, mais felizes. E também volto a dizer, se o homem que se autoproclama o animal mais inteligente e que, arrogantemente, classifica os outros animais, e classifica as plantas, estas são ervas daninhas. Eu vejo, e eu vivo no meio rural, por exemplo, as pessoas, por desconhecimento, os mais novos, que não apanharam isso, muitas vezes, da tradição oral dos mais velhos, que tratam, vou dar só um exemplo, a erva-leão. A erva-leão é uma erva com imensas propriedades medicinais, alimentares, nutricionais, que no mundo ocidental cresce, propaga-se com muita facilidade, porque é aquela que, muitas vezes, aparecem anúncios de soprar as sementes, e é sempre uma imagem que é muito utilizada, dá uma florzinha amarela, dá essa coroa de sementes que sopra e que vão pelo ar, mas, desde o cau, há planta, há as folhas, há uma planta que os animais gostam muito, as galinhas, os coelhos, e nós homens aquilo come-se tipo rúcula, e pode-se servir para tintura, pode-se servir para outros efeitos medicinais. Mas nós, arrogantemente, e eu vejo isso hoje, nos dias de hoje, considera-se, por desconhecimento, uma erva daninha. É uma erva daninha, e o que é que se faz com uma erva daninha? Elumina-se. Como é que se elimina? Uma das coisas é com o glifossato. O round-up é glifossato, que na Europa, inexplicávelmente, ainda é permitido em alguns países, como Portugal, ou que é 2021, ou o que é que é. Portanto, em Portugal, há muitas autarquias e muitos agricultores que usam, porque ainda é permitido, esse veneno, que vai envenenar os lençóis feriáticos, que mata tudo, portanto, é de facto ali um napalm, uma bomba napalm, mata tudo, extingue tudo, depois tem efeitos nos lençóis feriáticos, que vai envenenar as águas, e a água é fonte de vida, e, portanto, está a ver, e ao mesmo tempo andamos chitadíssimos com as smart cities, chitadíssimos com o mundo digital, com as criptomoedas, e acho que isso é um afastamento, e eu não quero parecer o velho do castelo, mas é um afastamento da natureza. E, portanto, eu acho que, se continuarmos a afastarmos da natureza, acho que vamos pagar, já estamos a pagar, e vamos pagar um preço muito alto na fatura, e que pode levar, não será seguramente nos bons tempos, mas poderá levar à extinção das pedras.